Que o nome dEle seja glorificado e a gente entenda que temos que viver propósitos maiores do que nós planejamos. Que é isso, cantora, Deus tem prazer no sofrimento do ser humano? Não. Mas Ele prefere te ferir do que te perder. Se Deus tem plano de salvação pra mim e pra tua casa, Ele vai trabalhar de uma forma às vezes dolorosa, mas vai colocar a gente no centro da vontade dEle. Estou aqui pra cantar pra você, que o teu Deus vai agir, mas enquanto Ele vai agir, Ele vai colocando tudo no lugar, vai ser doloroso, já passei por isso, eu sei que você também passa, vai ser doloroso, mas o Senhor, Ele tem o melhor pra mim e pra tua vida. Diga pra esse crente que está do teu lado, diga pra ele, é melhor te provar de ferir do que perder você. Aleluia! O Espírito Santo está na casa. Ô glória! Há um tempo certo pra todas as coisas, debaixo dos céus. Há um tempo de ganhar e de sorrir, de se ajuntar, tempo de abraçar. Se existe aquele tempo de bonança, em que tudo dá certo. Para o ego humano é bom vencer na vida, prosperar e ter sucesso. Mas em tudo são flores, existe o dia mau, e quando chegar quero observar como está a sua fé. Quando as portas se fecham e os amigos vão embora, quando a dor aperta e como criança a alma chora. Mas eu provo quem amo, filho, tente entender. Eu permito o deserto, pois até na dor existe um propósito. Porque os meus planos são melhores que os teus. Abra os ouvidos, escute agora a voz do teu Deus. Está doendo, eu sei. É melhor te provar de ferido do que perder você. Essa luta não vai te matar, você não vai morrer. Os espinhos que ferem te fazem cair de joelhos. Pra me adorar, tá difícil, eu sei. Não se apreste, não se precipite, mas em me espera. Que os dias da tua alegria já estão por vir. Porque eu vou agir. Levanta a mão, crente. Ele vai agir ao teu favor. Mas em tudo são flores, existe o dia mau. E quando chega, quero observar como está a sua fé. Quando as portas se fecham e os amigos vão embora. Quando a dor aperta e como criança a alma chora. Mas eu provo quem amo, filho, tente entender. Eu permito o deserto, pois até na dor existe um propósito. Porque os meus planos são melhores que os teus. Abra os ouvidos, escute agora a voz do teu Deus. Está doendo, eu sei. É melhor te provar de ferido do que perder você. Essa luta não vai te matar, você não vai morrer. Os espinhos que ferem te fazem cair de joelho. Pra me adorar, tá difícil, eu sei. É na sua fraqueza que o meu poder se revela. Não se apreste, não se precipite, mas em me espera. Que os dias da tua alegria já estão por vir. Está doendo, eu sei. É melhor te provar de ferido do que perder você. Essa luta não vai te matar, você não vai morrer. Os espinhos que ferem te fazem cair de joelhos. Pra me adorar, tá difícil, eu sei. É na sua fraqueza que o meu poder se revela. Não se apreste, não se precipite, mas em me espera. Que os dias da tua alegria já estão por vir. Porque eu vou agir, eu vou agir, vou agir. Ele vai agir, crente. Porque eu vou agir. Ninguém vai calar tua voz. Ninguém vai cessar teu pranto. Ninguém vai cessar teu canto. Ninguém vai poder impedir você de se dobrar diante de Deus. E orar ao Senhor com liberdade. Porque pode tirar tudo de você. Mas a tua adoração não vai tirar. Se você está aqui, há muito tempo você não prega, você não canta. Você não ora. Você não consegue mais profetizar. Falaram pra você desistir de tudo isso. Não é Deus que está falando. Te entristeceram. Falaram coisas pesadas, mas Deus está dizendo. O meu elo contigo não foi quebrado. A partir deste congresso, eu te digo a minha aliança contigo. Permanece de pé. Permanece de pé. Escute. Se você pensa que está tudo terminado. E que tudo acabou. E que tudo acabou. Uma coisa eu te digo. Nessa hora. A última palavra é do Senhor. Se você se ajoelha. Se você se ajoelha. E não consegues mais orar. Oh, crente. Pensa que os teus inimigos triunfarão. Mais uma coisa. Eu quero lhe falar. A glória da segunda casa. Será maior que a da primeira. A vitória está garantida. A vitória está garantida. Quando Deus quer operar. Ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção. Quero ouvir a igreja cantando. Canta, vai. A glória da segunda casa. Será maior que a da primeira. A vitória está garantida. Quando Deus quer operar. Ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção. Hoje aqui. Deixa eu ver se tem crente que vai tomar posse. Fica aí, ó. Escute bem. É profético. Não está tudo. Terminado em sua vida. O teu Deus nunca mudou. E o que promete. Ele cumpre. E não falha. Não duvides do Senhor. Não duvides do Senhor. Deus é Deus sem você. E o que é você sem Deus. O teu elo. O teu elo. Com o Senhor. Não foi quebrado. Sinta agora. Esse renovo de poder. Grande igreja. A glória da segunda casa. Será maior que a da primeira. A vitória. A vitória está garantida. A vitória está garantida. Quando Deus quer operar. Ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção. Hoje aqui. A glória da segunda casa. Quando Deus quer operar. Ninguém pode impedir. A glória da segunda casa. Tome posse da sua bênção. Hoje aqui. Quando Deus quer operar. Ninguém pode impedir. pode impedir, tome posse da sua bênção, hoje aqui, aleluia, aleluia, o grande herói está neste lugar, você sente a presença dele, ele veio aqui para salvar a tua vida, ele chegou aqui para curar feridas da alma, você não veio aqui por causa de um convite apenas não, você veio aqui não foi porque crente te trouxe aqui não, ei, porque Jesus te ama e ele quer mudar a tua história, quer curar as feridas do teu coração, o bom samaritano está neste lugar, não estamos aqui porque somos melhores, porque somos bondinhos não, não, foi a misericórdia dele, foi a graça que nos alcançou, cante com a alma, cante comigo, vai, Ferido, lá no chão estava eu, esperando alguém vir me socorrer, quem por me passou, não me ajudou, mesmo vendo eu a ponto de morrer, ai Jesus chega e muda tudo, me disseram que enquanto eu estava lá, um viajante, me vendo caído sobre aquele chão, se encheu de uma profunda compaixão, e olhou e chorou e chorou, com amor me falou, vai ficar tudo bem, olha só, me pôs em seus braços, ele curou, das garras da morte, ele me arrancou, sua voz tão suave, eu posso ouvir, dizendo que ainda não era o fim, salvou a minha vida, ele se foi, mas vai voltar, igreja, você crê, meu grande herói, meu grande herói, meu grande herói, era humilde, eu pensei, mas o seu ele é o rei, dono exclusivo de tudo, meu grande herói, meu grande herói, meu grande herói, meu amigo mais fiel, me salvou e foi para o céu, Jesus Cristo é o nome dele, ele está aqui, você sente a presença dele? Não há nada melhor, do que estar na presença de um Deus, que a gente fala com ele, e ele também fala conosco, eu te amo Jesus, me vendo caído sobre aquele chão, se encheu de uma profunda compaixão, e olhou, e olhou, e chorou, com amor, me falou, vai ficar tudo bem, olha só, me pôs em seus, ele curou, das garras da morte, ele me arrancou, sua voz tão suave, eu posso ouvir, dizendo que ainda não era, salvou a minha vida, ele se foi, ele se foi, mas ele vai voltar, meu grande herói, armadura reluzente, o meu grande herói, era humilde, eu bem e sei, dono exclusivo de tudo, meu grande herói, meu grande herói, meu grande herói, me arrancou das mãos da morte, meu grande herói, meu amigo mais fiel, meu amigo mais fiel, Jesus Cristo é o nome dele, meu grande herói, amido da minha alma, ele é Jesus, o amado da minha alma, meu grande herói, eu amo Deus!